Oi gente, o vídeo de hoje é com uma convidada muito especial Tcharam! Gente, eu fiz assim e Célia Leite apareceu aqui em Unaí, sabe? De aí eu... Unaí City Unaí City, direto de Porto Alegre Ai, que alegria, a gente tá gravando junto Ai gente, que mulher cheirosa Vou ter que falar isso toda vez Gente, ó, vamos lá A Célia é consultora de imagem Não, pera, eu vou deixar você se apresentar Vai, se apresenta Queridíssimas Então, gente, eu sou consultora de imagem Mentora para consultoras e desenvolvedora do método humanizado E eu e a Ana, a gente já se conhece nessa internet aí Faz um tempo, né Ana? Sim, tu era solteira, eu também É verdade Ninguém aqui tinha filha, olha só É verdade, olha só que já tem tempo Gente, seguinte Eu trouxe a Célia aqui pro canal do YouTube, né? A gente gravou uma aula juntos pro Clube da Autoestima Tamo aproveitando as férias da Célia aqui e Unaí Pra produzir conteúdo, porque a gente não resistiu Não, e não foi nada assim marcada Eu vou aí fazer isso e eu falei Gente, tamo indo pra Unaí porque a gente quer pão de queijo Porque a gente quer E aconteceu Sim, a gente tá aproveitando pra produzir vários conteúdos E aí a gente decidiu gravar esse vídeo aqui pro YouTube, né? Pra aproveitar essa empolgação de produzir conteúdo E uma coisa que a gente faz muito nos nossos perfis do Instagram É responder caixinha de pergunta, né? A Célia tá sempre lá dando dicas de beleza, de moda, de estilo, de imagem no geral E eu tô sempre falando muito sobre autoestima, sobre comportamento, estilo de vida Beleza também, né? Enfim Aí a gente decidiu responder as perguntas de vocês em vídeo aqui no YouTube Postamos uma caixinha e tem muita pergunta boa Então vai ser um mix, assim, de... Um mix de várias coisas De beleza, autoestima Tem perguntas sobre amizade também E estúdio do Brasil com o Egito, né? Porque a Ana é toda estruturada, melancólica, organizada E daí ela chamou a sanguínea louca das 10 Isso, isso Ai, gente, isso aqui vai ser muito bom Então tem várias perguntas legais aqui Se vocês gostaram dessa ideia de trazer uma convidada aqui no canal Cliquem muito aqui no gostei Se inscrevam pra acompanhar os próximos vídeos E vão contando pra gente aqui nos comentários Qual perguntinha mais chamou a atenção O que que vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Então bora lá? Bora lá O botão de se inscrever é desse lado? Eu não sei Gente, tem algum lugar? Tem, é O botão tá aqui embaixo, entendeu? Então se inscrevam Sigam a Célia no Instagram Se não se inscrever é o dedo cai É verdade Tem isso, né? Eu só falo isso Eu vou deixar o link do Instagram da Célia também aqui na descrição, tá? Célia, de verdade Tem um mix aqui de perguntas Vamos começar então Com coisas que você gosta de falar Bem do seu universo Perfeito É possível se vestir bem Mesmo com pouco dinheiro? Como ter criatividade com o que temos no guarda-roupa? Gente do céu Meu guarda-roupa por muitos anos foi brechó atrás de brechó Então se vestir bem Não significa que você tenha que se vestir com grife E não necessariamente precisa que você gaste demais Você tem que ter um olhar apurado Então pra isso Vale a pena ter algumas inspirações De pessoas que você goste Da forma que elas se vistam Veja se aquilo ali faz sentido com você Com o seu corpo, com a sua personalidade E garimpe em brechós É, brechó de paróquia Brechó online O enjoei.com também é ótimo E assim Lojas Procurem no Instagram Brechós E vão lá Porque não é porque a peça tá usada Que ela é ruim E às vezes a gente tem aquela visão Acho que brechó é uma coisa ruim E tudo mais E o preço Às vezes de uma roupa nova De uma loja mais ou menos Você compra uma roupa que já usou um pouquinho Mas ainda tá muito boa De uma loja muito legal Que daqui a pouco você adoraria usar É sim possível Se vestir Gastando menos Garimpando roupas em brechó Perfeito Isso do olhar apurado É uma ótima dica mesmo Assim, é o que eu sempre falo Ter um olhar atento Saber olhar Saber observar Saber garimpar Faz toda a diferença Eu amo brechó Tem uma pergunta que eu achei muito boa Que eu vejo que surge muito esse tipo de dúvida Como ser elegante no dia a dia O estilo elegante me parece bem distante da minha realidade Perfeito Então assim Vamos primeiro E assim Esquecer essa ideia do estilo elegante Porque isso faz com que só pessoas Que gostem de determinadas roupas Pareçam elegantes E as outras pessoas Que daqui a pouco gostam de misturar mais De ter mais cores Não sejam A elegância primeiro vai vir do comportamento Porque você pode estar empilhantadíssima Mas se você for desbocada Se você não for uma pessoa gentil Se você não for uma pessoa que serve os outros Você nunca vai conseguir ser elegante Então primeiro mude seu comportamento E segundo Comece a ver O que você pode mudar na sua imagem Que você está vendo que está over Porque se você não gosta daquilo que você veste Existe um porquê Então comece a ver no guarda-roupa O que daqui a pouco está Uma mistura muito exagerada Eu sempre acho bacana Se você está com dúvida Vá nas peças mais lisas Comece assim com um básico Coloque acessórios E comece a identificar Se você está sentindo mais confortável A elegância sempre vai ser de você eleger um ponto Um objetivo E construir em cima daquilo Não é só uma pessoa Só um único estilo Que é elegante Mas sim como você vai trazer a sua personalidade Para a imagem De forma coerente Sem estar exagerada Bom, eu não trabalho com sete estilos Mas se tem essa ideia de que O elegante é aquela pessoa que só usa roupa social Blazer Ou saias retas Aquela coisa é muito estruturada E na verdade não Você pode trazer elegância Para qualquer estilo Digamos assim Você só precisa eleger algumas peças Passá-las bem Também tem a forma de Como você É, a forma de como você Faz a manutenção nessas peças Certo? E muito 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 do comportamento Uma coisa que a gente vê muito Em pessoas elegantes São que elas são muito gentis Né? Isso é algo que a gente vê muito Assim E geralmente a gente fala Nossa, a pessoa é elegante Geralmente é uma pessoa gentil Uma pessoa que serve A pessoa está Ele pronta Com aquela postura Com aquela A elegância vem muito dessa Não da personalidade Mas dessa forma De encarar a vida mesmo Com gentileza Com serviço Como se conheceram Amo o conteúdo de vocês Obrigada Menina, essa é a história aí Que dá um livro Não, brincadeira Mas o que aconteceu Foi que em 2018 Minha conta do Instagram Foi hackeada Imagina Eu trabalhava pelo Instagram Porque era a forma que As minhas clientes Chegavam até mim E de um dia pro outro Eu não conseguia mais acessar A pessoa trocou O meu usuário E eu perdi totalmente o acesso Daí as minhas queridas seguidoras Começaram a mandar mensagem Pra Ana Pra que a Ana me ajudasse A divulgar um pouco O meu novo perfil Porque daí eu ia começar Do zero Eu tinha 15 mil Naquela época E eu ia começar Do zero Você acredita que a Ana Me divulgou Sem nem me conhecer E eu falo que é interessante Você acha que foi por Deus mesmo Porque eu lembro Que naquela época Eu não tinha muito costume De abrir os directs Porque eu falava Não, não vou conseguir Responder todo mundo Então às vezes eu deixava lá Sabe Hoje em dia não Eu sou mais atenta a isso Mas naquela época Às vezes eu era meio avoada E aí eu decidi Abrir alguns directs E caí justo Num que a moça falava Ah, não sei se você conhece A Célia Leite Tudo Foi contar Aí eu fiquei muito comovida Assim Porque eu imaginei Me coloquei no seu lugar De perder O Instagram Uma forma de trabalho E tudo mais E eu gostei muito Do seu trabalho Isso faz a diferença também Eu fui abrir Me identifiquei muito Com o seu perfil Com o que você falava Foi assim que a gente Se conheceu inicialmente Mas aí depois A gente começou a conversar Fizemos várias lives juntas Porque o nosso trabalho É muito complementar Se conecta Exatamente Se conecta muito Assim Porque eu falo muito Sobre autoestima Sobre beleza Dou dicas aqui De maquiagem De cabelo E a Célia fala muito Você fala muito sobre estilo Sobre beleza De forma transcendente Também Ela tem B maiúsculo Isso Exatamente Que liga muito Com o que eu falo Sobre autoestima Com o comportamento Então sempre deu muito certo E parece assim Que a gente já se conhecia De algum tempo A gente começou a trocar mensagem Depois a gente foi pro WhatsApp E de verdade Dali surgiu algo muito orgânico E foi bem isso A Ana foi a pessoa mais generosa Que apareceu Uma das pessoas mais generosas Que apareceram Num momento de fragilidade E dificuldade extrema Eu sempre falei É como se tivessem aberta Minha loja Roubassem tudo Eu chegasse e um dia Tivesse tudo vazio Então foi um momento Que eu fiquei muito fragilizada Com a perda do Instagram Que era Gente, pagar boleto Né Era lá onde as minhas clientes Me conheciam Onde eu fazia os serviços E ela foi tão gentil Tão amorosa E a gente vê que é coisa Tudo de Deus Era pra gente se conhecer É verdade Aí pra já complementar Essa pergunta Ó, o almoço chegou Eita O telefone tocou, gente É o almoço, finalmente Na visão de vocês Qual a importância De boas amizades E se tem que estar presencial Isso é algo que A gente tava até aqui comentando Né Que eu fico pensando Gente, a séria Lá de Porto Alegre Aqui e o Nair E tal Como é legal Como a internet Nos proporciona Essas amizades Assim, né Então A importância de boas amizades Tem que ser presencial Claro que não, né Assim, hoje em dia A internet faz com que A gente possa conhecer Claro, né, gente Tem toda a questão da segurança Você não vai conhecer Qualquer pessoa por aí, né Mas assim Me encontra ali no bequinho No curo, né, gente Não, não vou Por favor Através da internet Assim, eu pude conhecer Pessoas maravilhosas Pessoas que eu levo Assim, pra vida toda Esses dias a Jujuba Juliana Luiz Tava aqui no Nair Tem o vlog e tal E eu fiquei pensando Nossa, como é providência De Deus também, sabe Essas pessoas que a gente vai Conhecendo, então Gente, os amigos São aqueles que amam Aquilo que você ama E odeia aquilo que você odeia Às vezes a gente sai E pensa Ai, não É o amigo do ensino médio É o amigo que é o vizinho E daqui a pouco é uma pessoa Que não tem os mesmos valores de vida Não tem a mesma visão de vida que você E o teu amigo É aquela pessoa que de fato Entende os teus gostos Entende aquilo que você quer Pra sua vida Então, a internet hoje em dia É um instrumento De conhecer pessoas Que tenham as mesmas visões De vida que você E era o que eu tava falando pra Ana Assim, que maravilha que é isso A gente se conhece A gente começa a conversar E depois de alguns anos A gente Eu e o meu esposo Lucas, né A gente falou Não, vamos visitar esses amigos Que era pra ter vindo No casamento da Ana Mas com a barriga desse tamanho Não deu pra vir Eu falei Não, vamos visitar eles E conhecê-los Porque a nossa amizade Era só de internet de fato E foi muito engraçado Porque parece que a gente se conhece É Eu já chego aqui na Ana Já pego a água Já abro a geladeira É vergonhoso, tá? Ela me deu Ela me deu liberdade Não dá pra dar liberdade Entendeu? Pra mim É isso, gente Não precisa que seja perto Mas que seja de verdade Que aquela pessoa De fato contribua positivamente Pra sua vida Que seja uma amizade Que te leve A ficar mais próximo a Deus Porque isso também é uma coisa É uma pessoa que de fato Te leve Sim Que queira que você seja melhor Utilir bons hábitos Porque tem amizades Que também não são assim, né? Acho que a amizade Tem que vir pra acrescentar mesmo Exatamente Pra te ajudar Tem a frase do São Maximiliano Colby O Gabriel A gente até colocou no Quem assistiu o Diário da Noiva Vai ver, né? A gente colocou no cartãozinho Pros padrinhos Que mais ou menos assim Que a amizade É um caminho Que nos ajuda A alcançar o nosso sublime ideal Então A gente vai caminhando Junto com aquela pessoa Pro ideal Pra aquilo Que é o nosso destino final Então a amizade é pra isso, né? É pra ajudar Pra acrescentar Pra somar Então E realmente Eu acho bacana isso Porque Internet, gente É só um meio Assim como o telefone Assim como você Tá presencialmente com a pessoa Saiam da superfície Porque às vezes Fica só aquela coisa Ha-ha, tá bonita Ha-ha Não Divida realmente sua vida Converse sobre as coisas Tenham ali Uma comunhão de valores Isso é amizade Amizade não é só Rir, 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 ha-ha Não, amizade A pessoa tá realmente Precisando de ti E você rir É aquela disponibilidade Então também saiba Cultivar amizades verdadeiras Sim Como trabalhar com a internet Mudou a vida de vocês? Nossa, em vários aspectos Eu fico Muita gente às vezes Vem me perguntar Se você não trabalhasse Com a internet O que você faria? Eu falo Não, tem várias coisas Que eu poderia fazer Que eu imagino Mas eu não sei Como minha vida estaria Então tudo vai depender Muito das circunstâncias Assim Porque eu comecei a trabalhar Com a internet muito nova Mas eu acho que Como mudou Vai muito Assim Eu vejo por mim Eu, Ana Lídia Fora toda a questão Financeira E de conhecer pessoas Tudo mais Que tudo isso Meu trabalho me proporcionou Tem muito a questão Da personalidade O meu trabalho Me impulsionou A amadurecer Sabe A querer ter uma personalidade Bem formada Porque se você Não tá preparada Também pra esse trabalho Aqui pra internet Exatamente Você acaba sofrendo muito Exposição, né Muita exposição Muitas vezes você não vai saber Dividir as coisas Dividir o que é trabalho O que é momento de descanso Momento de lazer Até aquela coisa Será que eu tô transparecendo Quem eu sou de fato? Aquele medo, né De não estar sendo Realmente autêntica Isso, medo de não ser autêntica Como lidar com os comentários Aliás Então o meu trabalho Me impulsionou A querer amadurecer A querer ser melhor Aqui também foi muito orgânico Eu comecei com blog Com Caralto de School E depois que eu fui me desenvolver Em consultoria de imagem Então tem gente que me segue Desde a época que eu não Trabalhava com isso Que eu era jovenzinha Viram eu namorar Viram eu casar Viram eu ter filha Assim, foi um desenvolvimento Todo também na frente da internet O mais legal Porque assim, gente É... Diferente da Ana Eu trabalho na internet De uma forma de prospecção De clientes As pessoas chegam até mim E contratam os meus serviços Então é uma forma Um pouco diferente de trabalho Mas me permitiu Trabalhar com pessoas De todo mundo Então a gente tem cliente Na Europa Inclusive europeu, né A gente atende um monte de português A gente tem cliente espalhado Até tava mostrando pra Ana Agora um depoimento Uma cliente nossa Congo Ela é do Congo Então assim Conhecer culturas diferentes Conversar com pessoas diferentes E poder de alguma forma Acrescentar coisas na vida dela Coisa que talvez Se a gente não estivesse na internet A gente ia ficar ali Só em Porto Alegre Região A gente não ia ter Toda essa amplitude Então o mais legal De fato É conseguir Trabalhar com pessoas Do mundo inteiro Conversar com um monte de gente E trocar a experiência Como passar quem eu sou Pela forma de vestir Mesmo com poucas roupas Diquinhas práticas, vai? Você não precisa De muitas roupas Vamos lá Pra cada Três peças de cima Uma peça de baixo Então vamos lá Vamos coisar Diquinhas práticas São bastante Três, quatro peças de cima Uma de baixo Invista mais em acessórios Do que peças grandes Cuide pra não ter tantas estampas Porque as estampas São mais difíceis De combinar Não tenha medo De colocar cor no sapato E na bolsa Então assim É básico Tá? Faz uma proporção Ali no seu guarda-roupa Investe bastante em acessórios Pessoal sempre elogia Eu vira e volta Eu tô com a mesma roupa Porém o que? Que eu mudo brinco Mudo tiara E daí parece que é outra peça Sim Então invista em acessórios Não tenha medo de usar Nas cores desses acessórios E vá pra peças mais lisas No começo Até você se sentir mais à vontade Ela sair com a Vixe do Bambi Né? Toda ousada Toda ousada Então eu tenho certeza Que assim você vai conseguir Passar a sua personalidade Porque vai aos poucos Se conhecendo E não vai precisar De tanta peça Uma dica legal Depois pra vocês pesquisarem Que se não vai ficar enorme Nesse vídeo É o guarda-roupa cápsula Então são peças assim Que elas combinam Umas com as outras Sim Em número menor Mas gente Eu não tenho tanta roupa Assim quanto muita gente pensa Assim Não precisa de tudo isso não Agora brinco eu tenho É Adoro Menina passei em Goiânia Fui na 44 Me enlouqueci nos brincos De dessa Perfeito Não Essa dica do guarda-roupa cápsula É bem legal mesmo Assim Mesmo que você não vá fazer O guarda-roupa cápsula Mas se você só dá uma pesquisada Você já vê umas referências Você vê como as coisas complementam E buscar referências de pessoas também Ela falou Como passar quem eu sou Começar a ver Isso eu gosto Isso eu não gosto Exatamente A Célia me ensinou muito De saber olhar Falar Será que eu gosto Não gosto Então ajuda muito A pergunta é Você vai gostar de várias coisas Mas nem tudo que você gosta Fala sobre você Então Ok Eu gosto É um primeiro filtro Depois que você falou Que você gosta Isso faz sentido pra mim Isso fala sobre a minha personalidade E é uma coisa assim Bem abstrata Você não precisa explicar O porquê que aquela peça De fato Fala sobre a sua personalidade Isso a gente faz Em definição de estilo E tudo mais Mas se você souber Abstratamente Não Essa peça Por exemplo O vestido da Ana Nossa Não isso fala sobre mim Isso é minha cara Perfeito Então é um excelente meio Porque muita gente Fica só no Eu gosto Daí compra várias coisas Que gosta Mas que não falam sobre ela E o que que acontece A parada no guarda-roupa Como não ouvir os comentários Maldosos E prosseguir otimista Qual a sua dica Vai Vai Começa A dica Sincera Manda longe Não Não Mas eu acho que assim Você primeiro tem que Eleger as pessoas Que você vai ver as críticas Nem todo mundo que vai Te mandar uma crítica De fato quer o seu sucesso Às vezes as pessoas São simplesmente Más Inclusive Vou deixar o link Aqui nos cards De um vídeo Da série autoestima Que eu falo Sobre como lidar Com os comentários alheios O medo e tudo mais Vou deixar aqui nos cards Perfeito Então assim Primeiramente Quem realmente Eu vou escutar Que é uma pessoa Que presta atenção em mim Que ela quer o meu bem Que ela pode daqui a pouco Me dar um feedback legal Então vai lá e elege Essas pessoas Nessa assembleia de voz Depois disso As outras pessoas Que vêm até você Você olha Vai ler aquilo ali Daqui a pouco vai excluir Vai bloquear Mas não dá Não presta muita atenção Porque a gente nunca vai saber Qual é o intuito de fato Que aquela pessoa tá ali Às vezes é só pra realmente Te desestabilizar Então elege pessoas Que você admire E que saibam Que ela vai só te dar Um feedback pro teu bem E o restante Tenta aos poucos Ir ignorando E se não te faz bem Bloqueia mesmo Não tem problema não O botãozinho tá lá Pra ser usado gente Perfeito Isso daí de eleger Faz toda a diferença Se não me engano Nesse vídeo Que a gente vai deixar Nos cards Eu falo também sobre isso Que a gente às vezes Pega tudo que as pessoas Estão falando E já querem A gente já quer colocar Aquilo na nossa vida Já quer ir se moldando Conforme o comentário dos outros E aí a minha dica Entra justamente nesse ponto Que é uma coisa Que eu sempre gosto de falar Você é o que você é Né És o que és Eu li isso uma vez Nunca mais esqueci Ou I am who I am Então você não é melhor Porque as pessoas te elogiam E você também não é pior Porque os outros te criticam Você é o que você é Isso nos ajuda Nesse ponto de prosseguir otimistas Porque quando a gente se conhece Quando a gente olha Pra dentro de nós Quando a gente faz Exame de consciência Quando a gente Isso é fantástico Sim Quando a gente se conhece De fato O que os outros falam Não vai nos assustar No sentido de que Ah uma pessoa me criticou Eu vou saber se aquilo é verdade ou não Porque eu olho pra dentro de mim Eu me conheço Eu sei as minhas misérias Eu sei as minhas qualidades Então muitas vezes a gente se frustra Quando uma pessoa nos critica Porque a gente achou Que a gente era grande coisa Ou porque a gente não sabe Quais as nossas O negócio é começar já sabendo Que a gente é todo meio miserável Entendeu? Nós somos pessoas boas Em busca de melhorar Mas porque se a gente se coloca Lá em cima Qualquer coisinha Nos destabiliza Exatamente Então quando a gente começa A olhar assim Pra dentro da gente E ver Não, eu sou isso Eu quero ser isso Mas eu vou buscar melhorar A gente começa até A ser mais otimista Mesmo sabendo que a gente é miserável Porque a gente vê que tem jeito E a gente vê que o que os outros falam Meio que não faz tanta diferença Gente, sempre tem jeito A visão do eu sou miserável É ser realmente humilde E não colocar virtudes Que você não tem Mas partindo desse ponto Sempre que tem jeito A gente sempre pode melhorar A gente sempre pode buscar Tá ali servindo realmente com amor Tá? Então eu acho que isso é uma E assim Não guardar Eu acho que isso é muito importante Trabalhar pra não ficar guardando Aquele rancorzinho Aquela raivinha Tipo, olha tal pessoa me falou aquilo Ficou com uma certa raiva Não, gente, olha O que ela pensa de mim É o que ela pensa de mim Sim E é daquilo ali É uma coisa que eu gosto de pensar Assim, ninguém tem obrigação De gostar de mim Ninguém tem obrigação Isso é libertador É, ninguém tem obrigação Assim, de isso Mas isso eu levei muito tempo Pra aprender, né Eu já sofri muito Por causa disso Então é pensar, né Ninguém tem obrigação De gostar de mim Mas assim, agora a frase Clichezona Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo Imagina Imagina a gente Porque é isso, gente Não queira sempre ser Porque quem quer agradar todo mundo No fim das contas Não agrada ninguém Exatamente A pessoa fica quase Uma massinha plástica Que cada um põe um dedinho Fica toda cheia de marquinhas Então assim Descubram quem vocês realmente são E é isso, sério Muito obrigada Não, eu não sei Eu não sei qual câmera Que eu olho, Ana É por causa do visor Ali, ele fica meio Ai, muito obrigada Por estar aqui Por gravar comigo Enfim, gente Obrigada pelo convite Quando que eu imaginaria Estar no YouTube com Ana É, é verdade Nossa, eu tô aqui Eu tô Enquanto a gente tá gravando Eu tava pensando nisso Mas enfim, gente Ó, vou deixar o Instagram Da Célia aqui na descrição Pra quem quiser conhecer De verdade, assim Eu recomendo Falo assim com a boca cheia Porque realmente Me ajudou muito, assim O trabalho da Célia Me ajudou muito Então, realmente assim É uma amiga Eu tô indicando de coração Mas é algo que Pelo lado profissional Eu também indico Assim, de olhos fechados E é isso Vão contando pra gente Aqui nos comentários, né O que vocês acharam Do nosso vídeo aqui Respondendo perguntinhas Eu vou fazer agora A YouTube E se você viu esse vídeo Até o fim Comente com uma estrelinha Boa A gente vai saber Quem é que conseguiu ver tudo É verdade E quem tava só Olha, você já pode vir pro YouTube Comentem aqui Célia vem pro YouTube Nossa, ia ser só Leitoridades, amiga É, não Ia queimar o filme Vamos lá A gente vai dar um jeito nisso Beijo, gente Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto